A polícia prendeu na zona sul da capital um homem que confessou ter matado a companheira durante uma discussão. Depois do crime, ele ainda tentou sumir com o corpo da vítima. Adalberto de Aquino foi detido durante a noite no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Civil, ele confessou ter matado a namorada, identificada como Daiane Cristina de Souza de Carvalho, durante uma discussão. O criminoso afirmou à delegada que o motivo da briga foi ciúmes. Adalberto e a companheira estavam bebendo e usando drogas quando começaram a discutir. Ele teria perdido a cabeça e partido para cima da mulher. Depois do assassinato, Adalberto colocou o corpo da vítima em sacos plásticos e jogou na caçamba de um caminhão de lixo. Adalberto foi preso depois que uma amiga de Daiane estranhou o sumiço dela e acionou a polícia. A vítima era do Rio de Janeiro e estava há pouco tempo em São Paulo. A participação de um suspeito ter ajudado Adalberto está sendo investigada pela Polícia Civil.